Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que se não era pessoal, hoje aqui vamos jogar Sonic 4, episódio 2 Tá, vai, ok, start Eita Temos aquelas cutscenes super top E tem o HD 4K E daí, Sonic 4 prima E o Tails ali Como alguém decente vai usar Yes E faz o que ele já lhe pediu Eita O que vocês podem voltar aqui, ó E cadê? Nossa, vamos ter uma vida aqui Eita, que barulho alto do Spin Dash Pessoal, eu vi e pelo visto o Sonic 4, episódio 2 não tem final bom, tá? Mas vou cumprir 100% do jogo pra vocês Mas já vou falando Não tem final bom E o que vocês podem voltar aqui? No, tá, tá! O que vocês podem voltar aqui com o Sonic 4, episódio 1 não tem final bom se bem que não é uma batalha especial, mas tudo bem então a gente vai ficar aqui voando com o Tails, coitado, nem aguenta o peso do Sonic nesses bracinhos aí de nerd vai ter isso vamos lá, vamos dar um spin dash o Sonic porque é vermelho, da onde eu... tá, prefiro não comentar não que? ele não tá por lá não pega aí Tails agora nós... aqui nós temos as... rings e estrelas vermelhas que tipo... uma coisinha que a gente pode pegar em todas as fases, cada um tem e pra completar 100% do jogo tem que fazer isso é... não é molezinha não tá se eu quiser pode pegar aqui, pode ir por cima também só vou dizer uma coisa eu pensei que esteja em nada mais clássico que... já sabem agora né ah moleque eita eita não tá aquele spin dash? agora eu não guardo o que eu faço espera vamos te apagar vamos te apagar sim, eu tô escuro lá por trás mesmo assim ele entrou oh... mas tudo bem né? não ligo eu ganhei mais uma vida? legal eu gostei muito das animações né? mistura bem ficou meio estranho aquelas... aquelas coisas de ring ali sim é uma mistura de Sonic 1 com Sonic 2 isso não é estúpido o mistura de Sonic 1 quer dizer o portal né? o portal ring para ir para o próximo PSA stage eu já consegui fazer 100% do jogo com as... ou seja... pegar isso sete esmeraldas do caos a gente foi com o Super Sonic nossa, o Super Sonic é muito rápido bem no lugar é go fast! nós podemos acelerar aqui né? e eu perdi tudo é coisa boa mas como o pessoal da saga diz não é tão difícil quanto era bom não é tão difícil né? é mais que? é isso acontece de vez em quando será que eu vi claro ou não de vez em quando? espero que eu... que eu tenha sido agora sim coita ok, isso vou manter ui, mas eu tenho que ir rápido vai eu tenho que ir rápido 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 uau e no final temos aqui a nossa super esmeralda do caos não, sério parece uma super né? só que é uma esmeralda do caos normal mas ele tá a mãe dela ele tá a mãe de uma super esmeralda eu fiquei na dúvida como o Sonic consegue guardar a esmeralda do caos e a esmeralda do caos e a esmeralda ao mesmo tempo? tá, isso não importa vamos ver ganhou mais uma extra life legal ok ok sim, agora estamos a famosa fase na água e sim, a gente pode nadar aqui usando o Tails pobre não travou agora vamos pra evitar a nossa super mega hiper ultra sensacional o Spindash aqui né? não é legal os efeitos da água deixam as coisas meio estranhas né? fica meio tá, não sei explicar direito eu sei desculpa aqui na água é muito chato os inimigos porque eles vão mudando eles vão muito rápido e você aqui é o lerdinho bom, embaixo da água sim e essas jeans são gigantes bom, esses são os defeitos que eu achei né? não só porque eu falei dos defeitos de Sonic 4 eu não quero perder os efeitos dos garros opa e ai amigão herou, herou herou oh esse aqui lembra muito aquele bichinho que a gente vai ter que destruir lá no Sonic 3 só que eu não sei se dá pra destruir ele aqui e eu perdi todos os meus strings opa aqui tem mais hum será? não, não dá pra destruir muito ruim tem que tomar cuidado com a flecha que ela sumiu não, chegou a minha parte preferida sério aqui é muito fácil conseguir vida sério, aqui é muito fácil conseguir vida é legal que? como é que aquele monitor tava flutuando mesmo? não sei eu achei que até o Tails sumiu agora voltou que? miserável cara eles pegaram um monte de coisas de Sonic 2 e Sonic 3 parece sério um remix parece muito um remix dos dois jogos wiii tá ok vamos lá Tails vamos lá vai o Sonic Team colinamos nossas mãos meu Deus agora eu não sei o que eu fiz eu vou morrer eu vou 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 ver o Sonic Adventure mas eu sou péssima não tá ok Sonic 3 Smith e ato 2 tá consegui uma fazer uma 2 tá consegui uma vida extra pena que só consegui uma nesses PC stages e aqui no final de fase hum mas tudo bem mas ainda fica um sério eu acho muito estranho aquele portal mas muito poligonal eita agora estamos gotta go fast sempre bom se manter no meio porque daí se for alguma coisa aqui você já vai wiii uau wasn't a crash ah deu errado é 150 né é consegui pode ser moleza não ainda pega a gente não perde nenhum com isso só com as bombas que sério elas vão te atormentar muito não tá perdi não ganhei tá bom 220 ok não perdi se bem que tem aqui também ui quase ui nossa mas foi por quase consegui mais uma esmeralda do caos caos emerald e olha essa dança que o Sonic faz eu não consegui eu tentei fazer uma música do de zelda hum nem consegue um item se quiser uma libera uma passagem secreta hum 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 será que é a coisa que eu vou aprender aqui de super mega super top coisinha lá que eu esqueço o nome é posso ter uma ideia como é tão legal não sério mas é legal sim eu tenho aquela habilidade especial hum 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 Daquele super mega spin dash Não, sério, literalmente, super mega spin dash E não é só o Sonic que faz não, tá? Tem essa minha ajuda nesse Deixa aqui, ó Super mega spin dash Quebra tudo Pra que agredir? Meu Deus Colocando um monte de meme, nada a ver Aqui Esqueci que não tem como fazer no ar Mas tem como pular Genial Não A gente só pula por cima É só ir por cima, mas tudo bem Mas pra não caber com graça Eu vou fazer isso aqui Sim, isso é uma batidinha Se você fazer aqui Ali Ó, sem graça Vai, tem a batidinha, vai Vou Aprenda a voar Eita Ainda bem que deu certo De onde é que os teios saíram? Tá Eita Olha, tá flutuando Olha ali Olha lá Legal Legal Muito legal Sensacional Nossa Sensacional Só perdi tempo Uou 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 Trolei Vamos lá Vamos lá Vamos dar o Super Mega Spindash Se você não conseguiu isso Tem elas Meu fio amigo Não vai Mais um Super Mega Spindash Sim, dá pra ir pro Molo aqui Sim Invencibilidade Temporária É, que coisa legal, né Eu consigo Voar Consegui pelo menos Trolei Um reinado próximo Por um Nossa, eu gostei muito disso Muito legal Que fácil Simplesão Tem alguma coisa ali em cima Vamos ver o que que é Obrigado Quer saber o que que tem aqui O que é O que é que tem aqui em cima? Nada, trolei Ui, minha parte preferida Nossa, que sensacional, né Ui Volta, 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 volta Tem lugar seguro para Sonic Lá embaixo não é lugar seguro para Sonic Ui Não vai Não Morri Mais um Felipe fazendo burrice É, legal Vou ver se alguém aqui vai ficar sem esmeralda do caos Não sei se eu ficar sem esmeralda do caos Eu vou dar um reset E se eu me engano é que também não perdemos por isso Não Mas eu vou passar ali por baixo Tchau, tchau Sério, não é uma boa Tchau, tchau E mais uma vez eu perdi E os que tem os mais fracos Não, sério Vou dar um retrói Yes Ah, não vi propaganda A gente vai desde o começo da fase Yes Legal Mas eu vou tentar só pegar 50 rings E dar um fora da fase Sério Obrigado, Tails Coitado, Tails Parece que levou uma Bancada Talvez porque eu levei em uma bancada Obrigado, Tails Meu fiel amigo Não, não quero também Yes Não, não quero também Não, não quero nenhum Ok Não tenho escolha, né Começo Não, não quero também Não 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 Eu vou vir para cá com alta velocidade Vamos lá vai, gotta go fast, gotta go fast, meu deus, eu tenho que fazer, pedir um gotta go fast com tudo, 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 nada disso, aqui é o que a segura o pai de Sonic, lá embaixo não é o que a segura o pai de Sonic, né, meu deus, cada um. Nossa, gostei até uma nova vez em Sonic, top, ó, uma bela bosta, brincadeira, você pode vir pra cá, mas eu não quero, não tô afim, é o único jeito, será? Ah, espero que não, uau, não era, não tô afim de derrubar, meu amigo, você vai me ajudar, mas agora vai ser tu derrubar, meu amigo. I gotta go fast, vamos para o gotta go fast. Gotta go fast, gotta go fast, gotta go fast, gotta go fast, go fast, Sonic crush. Wow, super. Nossa, não. Sério, isso? Vamos ver o que tem aqui em cima. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Uau. Eu vou morrer. Não, não pegou. E aí, coisa boa. E aí, alguém caiu sozinho. Ah, em cima é o lugar, sim, ele parece um Anakin. Eu já disse. Tops. Uau, será que eu coloquei alguma coisa? Não. Eita, 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 eita. Quase. Uau. É, agora minha parte preferida. Por que eu não fiz isso antes? Talvez por que eu não fiz isso antes? Então, vamos continuar. Por favor, vocês idiotas. Consegui. Ainda bem. Poxa, não teria que dar um reset, né? Vai. Uma vida é essa. Ainda bem. Não, sério que eu lá em cima me dá bonita. Tá, sim. Ok. Agora go fast. Meu Deus, para de falar agora go fast. Eita, eita. Que velocidade. Não, agora vocês já achavam que eu ia falar agora go fast? Bom, sempre bem o que eu falei, não me sube. Não. Eu consegui. Não é isso. Mas eu não consegui ao mesmo tempo. Opa, pegou a minha báfica. Negócio está tornando. Nossa, bem sim. Olha, eu consegui. Que aperte no coração. Tá sim, vem isso aqui. Eita, eita, eita. Perdi mal o ringue aqui. Eu não vou começar a perder de novo, não. Poxa, sério isso? Ok, vamos lá. Vamos pegar um pouco de velocidade aqui e perdi. Vamos lá, ele se concentra, concentra. Não, perdi. Acho que eu me sei o ringue. Que legal, né? Não quero perder, não. Isso, consegui. Cool, legal. Cento, dezess, cento, dezess, cento, dezess, entende que dizer. Nossa, nossa, é parte legal. Chegando a uma dor de cabeça. Tão legal que é. Poxa, Tails, deixa eu ir na frente, senão você morre. Peço as 28 rings aí, ator. Não é boa, claro. Desculpa, isso é mais boa. É, agora é a minha parte preferida. É, agora é a minha parte preferida. Conseguiu. 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 Deu. Eita, música alta. Ah, agora é o boss. Eu entendi porque tem uma música bem rockzera aqui. Top. Nem vai adiantar vocês pegarem tudo isso aqui, né? Porque agora vamos ver o boss mais chato. Oi, Swannick, você não vai conseguir me derrubar dessa vez? Pinga. Meu Deus, tô tentando enfiar memes onde não deve. Ui, ok. Ui. Ah, entendi. Tem 50 rings ao todo aqui. Para quem... Para poder virar o Super Sonic. Sendo que nem vou precisar não, mas... Ei, espera. Esses patinhas apareciam no Sonic 2. Que ali é onde o Robotnik batia neles e eles ficavam... Flechas. Eita, travou. 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 Não. Não. É, agora vocês precisam lembrar de uma piada muito ruim. Da Sega. O do Sonic, quer dizer. Assim, ó. O Sonic disse... Puta, é isso. Eu vou mudar de empresa. Eu tenho 3 pontos. Por quê? Porque a nossa empresa é muito Sega. Sega. Só que dessa vez tá com o C. É o inverso do S, entendeu? Nossa. Que perda boa, né? Concordo, concordo. E agora... Vocês vão ser apresentados no nosso mapa. E aqui temos o... Os portais do Super Sonic 3. Sem que a gente só pode ir no que a gente completou. O que não faz sentido, mas tudo bem. E aqui temos a área do Metal Sonic. Depois que eu conseguir terminar o jogo, eu faço do Metal Sonic, tá, pessoal? Eu não quero saber se a animação tem como pular. Vai pular, a animação. Vou pular pra parte onde eu vou lutar contra o boss. Desisto.